Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à entrevista da TVFPA, Comunicação Pública, Acesso e Direito à Informação, Transparência na Gestão Pública e Ativismo nas Redes Sociais. Meu nome é Natália Fingerman, sou Supervisora das Turmas 9 e 10 do curso de Especialização da Fundação Perseu Abramo. Também sou doutora em Administração Pública e Governo pela FGV e hoje eu estou aqui mediando a entrevista com dois convidados, Rosi Segurado e Otávio Antunes. Rosi Segurado é doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, professora e pesquisadora da mesma instituição, além de ser editora da revista Aurora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais pela PUC. Otávio Antunes é Coordenador de Comunicação da Fundação Perseu Abramo, jornalista formado pela PUC Campinas, coordenou publicações diversas na área de Economia e Política. Sendo também Secretário de Comunicação da Prefeitura de Campinas, especializou-se em campanhas eleitorais, tendo participado da última campanha do Prefeito Fernando Haddad. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui conosco hoje no Brasil e, em especial, os alunos do curso de especialização. E para aqueles que quiserem participar da entrevista com o enviado perguntas, eu vou disponibilizar aqui o e-mail que pode enviar a qualquer momento. é tvteve.org.br Então, a qualquer momento, vocês podem enviar perguntas para participar desse bate-papo que a gente vai ter aqui com a Rose e com o Otávio. Bom, então, para começar esse nosso debate hoje, eu acho que cada vez mais a gente vê a importância da mídia direcionalmente da opinião pública e o papel que a mídia tem representado no cenário atual, no contexto atual e esse questionamento de como a mídia vem atuando. No seu ponto de vista, Rose, aí vou começar por você e daí, Otávio, se quiser, pode comentar. Quais são os desafios que estão colocados para a população brasileira e de que forma ela pode atuar para ter direitos de cidadania e garantia de informação realmente no cenário que a gente tem da mídia atualmente? Bom, primeiro quero parabenizar a iniciativa da Fundação Perseu Abramo, agradecer o convite e é sempre um prazer estar aqui discutindo esse tema junto com o Otávio, que também atua na área. Eu acho que pensar hoje a importância, a centralidade dos meios de comunicação na ação política é uma questão fundamental para entendermos, inclusive, alguns processos sociais que nós estamos atravessando na atualidade. Então, acho que, inicialmente, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Com relação ao debate mais especificamente da defesa dos direitos e a questão da cidadania e a questão do acesso à informação, que eu acho que é uma coisa fundamental para nós pensarmos que hoje a informação é reconhecida internacionalmente como um direito humano. Então, esse é um aspecto fundamental, já trabalhado pela ONU, trabalhado por várias instituições de âmbito internacional, ou seja, reconhece a centralidade da informação na nossa sociedade e, portanto, a questão da cidadania, ela está relacionada também a esse acesso da mesma maneira como o acesso à educação, como o acesso à saúde. Então, é nesse patamar que me parece que a questão da mídia deve ser colocada e, muitas vezes, nós não consideramos a saúde uma coisa muito imediata, muito concreta para a maioria das pessoas, assim como a educação, mas a mídia parece que é um território que o cidadão não se sente alvo, muitas vezes, da distribuição de bens simbólicos que a comunicação traz e a distribuição e a produção de informação. Então, me parece que é muito oportuno que a sociedade possa perceber que a mídia, por ter um poder muito grande de mediar as relações sociais e políticas, ela exerce um papel fundamental mais do que dizer como as pessoas devem pensar, mas o que as pessoas devem pensar. Então, é muito curioso que nós temos uma série de questões importantíssimas que acontecem em uma cidade, acontecem em um país e que nunca chegam à esfera midiática. Então, gera uma espécie de uma invisibilidade de temáticas, de problemáticas. Por quê? Porque ela não é distribuída ou ela não é vista pelos meios. Então, me parece que esse é um elemento muito importante. Estamos expostos a eles, aos meios de comunicação, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. E hoje em dia, então, é o rádio, é a TV, é a internet, é o jornal impresso, é a revista, é a banca de jornal. Tudo isso vai compondo um repertório dos indivíduos em relação aos temas que são colocados numa agenda pública. Como que essa seleção temática é feita? Então, primeiro, o que entra e o que não entra na agenda pública de debates. E talvez mais grave do que isso, do que essa primeira seleção, é como entra. Qual é o enquadramento que essa informação tem? Então, por exemplo, os movimentos sociais, frequentemente, são tratados pelos meios de comunicação, pelos grandes meios, eu estou falando, como vândalos, baderneiros, perturbadores da ordem social. Então, às vezes, esse enquadramento é até pior do que a invisibilidade desse movimento social frente às mídias, que já é um problema muito grave, porque não mostra uma realidade da sociedade, não mostra a maneira como os indivíduos se organizam para defender os seus direitos, para aprimorar a cidadania, que é uma questão fundamental no nosso país. Então, hoje, a luta pela democratização da comunicação, a luta pela informação de qualidade, pela pluralidade de visões no campo midiático, é uma luta que está diretamente relacionada à promoção de cidadania, à construção de cidadania. Então, eu vejo a questão desse lugar e eu vejo esse papel como um papel muito importante para nós. Tendo em vista um pouco, que acho que a Rosi falou, você classificaria a mídia como um quarto poder? O Pauline de Amorim tem um livro que se chama Quarto Poder. Ela é um poder, de fato, se não de fato, de fato, se não de direito, mas ela é. E tem sido cada vez mais. Se a gente analisar os últimos 30 anos da sociedade brasileira, desde a reabertura, é a grande imprensa, de modo geral, que determina os assuntos que são ou não são relevantes na agenda social do país. Se pegar a luta pela redemocratização, já estava no oitavo mês de luta, com o esforço danado da Globo de tratar uma concentração gigantesca de pessoas em São Paulo como sendo um ato pelo dia do aniversário da cidade, até que esse setor da grande imprensa ou da mídia corporativa assumisse que a pauta das ruas era a questão da redemocratização. E daí existe um debate que não tem fim, mas se é a mídia que reflete um pouco do que é a opinião pública ou se é esse agendamento, agenda setting da imprensa que determina a opinião pública, o que deve ser para as pessoas relevantes ou não, consumir como informação. Eu moro em Campinas, eu venho para cá todo dia para ilustrar o que eu penso. É impossível, na minha modesta opinião, que alguém que passa o dia inteiro ouvindo o CBN Jovem Pan no carro consiga manter algum valor humanista, seja aprendizado familiar, escolar, na sociedade. É impossível que ele consiga ter alguma empatia pela esquerda, por ideários de esquerda, porque existe de forma organizada, no caso da Jovem Pan, de forma muito mais rasa, mequetrefe, na CBN de forma muito mais sofisticada, mas para citar dois veículos, assumidamente veículos controlados por famílias conservadoras, das 19 famílias que controlam 89% dos meios de comunicação no país, tem uma posição assumidamente conservadora, impõe uma agenda política para as pessoas, para quem ouve o rádio, e a partir disso organizam a forma como as pessoas devem pensar a própria vida, a própria existência e a relação que tem com a sociedade. Então, como é possível alguém que ouve o Vilas, Reinaldo Azevedo o dia inteiro, mantenha algum valor humanista? Não precisa ser nem identidade com o PT, com governos de esquerda, no caso aqui, com o governo do Haddad. Quem ouve o Vilas falando todo dia do Haddad consegue manter uma empatia pelo prefeito Haddad? É um massacre que foi feito. E é muito sofisticado esse mecanismo, porque mais do que construir a narrativa sobre os temas que eles consideram ou não relevantes, vou dar um outro exemplo específico aqui que não é hipotético, os moradores de rua. Os prefeitos do PT, a Marta, o Rondino e o Haddad, sempre foram culpados de favelizar a cidade. Então foi um GCM, que até hoje não se provou, não tem um boletim de ocorrência nem nada, mas em tese ter hostilizado o morador de rua, que o Haddad virou o perseguidor maior dos moradores de rua na cidade de São Paulo. Então, uma elite higienista, os veículos de comunicação que sempre criticaram o prefeito, justamente por ser omisso em relação aos moradores de rua, porque tem que esparramar, bater, expulsar do centro para a periferia, esse é o pedido, tirem a sujeira, as coisas feias da nossa vista, escondam isso, que assim está resolvido o problema, você não precisa eliminar a pobreza. Que o Haddad unicamente tinham construído, embaixo de pontes, aquelas... Chapisco. Chapisco, para não deitarem. Pintulho, vidro. Que o Haddad retirou. Claro, o Haddad retirou da cidade inteira. Permitiu até barraca, enfim. Mas é possível acreditar que um pedaço da força do Estado, a GCM no caso, pode ter feito um ato de força contra moradores de rua, o prefeito, nem o governador, nem o presidente, ter controle geral sobre essas corporações. O que é espantoso é a cobertura da imprensa, que até então pedia para expulsar. À medida que tem uma ação reportada por eles, por um GCM, isso vira, no mesmo momento, responsabilidade do prefeito. Não é da prefeitura, não é do governo. Então você pega as questões do Estado. Máfia da merenda desviou dinheiro do governo do Estado. Pega uma questão municipal. Dinheiro roubado abasteceu o PT. Petista é acusado de não sei o quê. Ou o que o valha, né? E deputado X, você vai ver o partido dele é do PSDB, é acusado de Y. Então existe uma construção muito sofisticada. E no caso de São Paulo, ainda mais sofisticada, porque para além dos ataques e o movimento de desconstrução de valores humanistas, de valores de esquerda, não existiu nenhuma contraposição. Eu vi algum tempo atrás, vamos lembrar quem, dizendo que eles têm testado o limite do que as pessoas topam como contraponto à opinião da própria imprensa desde a redemocratização. E agora eles perceberam que não existe limite. Eles podem falar o que quiser. Uma parcela da sociedade aceita. Então o principal crime aqui em São Paulo não foi nem eles militarem por uma causa. Porque em última análise, se eles assumirem isso, eles têm o direito. Foi não garantir nem a possibilidade do prefeito, no caso, se defender com o mesmo tempo, com o mesmo espaço, das violências que sofriam. Então é um... Do ponto de vista da concentração dos meios de comunicação, na minha modesta opinião, é um cenário desolador para a gente, porque se você pegar observatório da imprensa, manchetômetro e outros estudos sobre o tanto que se carrega na tinta de um lado, de outro, manchete positiva, negativa, em relação a indivíduos, a pessoas, ou processos sociais, como no caso os movimentos sociais, como essa cobertura é feita, você vai ver que não tem... Comparado com 10 anos atrás, hoje é muito pior. Comparado com 20 anos atrás, hoje é muito pior. E não existe nada que diga que vai melhorar. Se você pegar a cobertura dos grandes atos pela cassação da presidenta Dilma e os atos contra a cassação, manipulação de fotos, manipulação de manchetes, manipulação de lide, manipulação de textos, se você pegar o livro do Florestan, que agora fez aniversário, padrões da manipulação midiática, você vê ali todos os padrões, toda a cobertura que a imprensa faz desses processos sociais, de conflitos sociais, ou mesmo de leitura da grande política, de todos eles. Eu estava vendo ontem ou anteontem a denúncia ali, com mais atenção, a denúncia por conta de um sobrinho do Lula, que foi envolvido no caso da Odebrecht em Angola. Esse sobrinho do Lula, na verdade, não é sobrinho, ele é filho da irmã, da primeira esposa dele, que faleceu há 30 anos, mora em Santos, ele tinha uma conta milionária de 28 mil reais que foi bloqueada, e era um funcionário do terceiro escalão da Odebrecht. Essa é a história. A manchete era sobrinho de Lula tem bens bloqueados, por conta de um desvio em tese de 78 milhões, mas você vê os bens ele que foram bloqueados, 28 mil reais. Essa é a forma como se constrói. E por isso, tendo essa compreensão da comunicação, do direito à informação como direito humano, um direito importante do século XXI, é que essa luta é tão urgente, porque senão você consegue, mesmo que de forma assimétrica, avanços sociais, mas que não são combinados com avanços de cultura democrática. E a consequência disso é o aumento do personalismo, da meritocracia, da ausência de noção de saída coletiva para processos difíceis, como processo de crise econômica, por exemplo. Todas as saídas são imediatas, são individuais, porque você não consegue, a comunicação não consegue garantir processos, não consegue abrir uma outra perspectiva que não seja da solução individual para os problemas. Então, garantir isso como direito é uma luta urgente da sociedade brasileira. E você acredita que as mídias sociais seriam uma alternativa para a democratização e para a comunicação política para a esquerda brasileira? Elas têm sido, eu acho, mas me incomoda abrir mão da luta pela democratização dos grandes meios de comunicação. O debate de redes sociais, de mídias sociais, ele é um debate de resistência, mas não é possível que durante 14 anos a esquerda dirigiu o Estado brasileiro e não conseguiu patrocinar um processo de democratização e de regulamentação dos meios de comunicação. Então, o que existe nas redes sociais, eu penso que se a gente não tivesse mídias sociais, não tivesse a internet como a gente tem, a gente estaria perto de 64, um processo muito mais difícil. Desde a bolinha de papel do Serra, que inaugurou o desmentido público via redes sociais, da tomografia que ele teve que fazer porque teria sido agredido, violentamente agredido, existe um processo de desmentido em redes sociais que em alguma medida tem um impacto grande. agora, de uns 4 anos para cá, desde que grupos econômicos importantes tenham agido para desestabilizar regiões do mundo como a região da América Latina, a direita também joga muito pesado nisso. O MBL, por exemplo, que rivaliza com o Mídia Ninja, com outros canais. Hoje, os dois mais importantes da esquerda, que são Jornalistas Livres e Mídia Ninja, conseguem ter 90 milhões de alcance. É um alcance espetacular, mas os canais da direita também conseguem, com muito dinheiro, muito patrocínio. Então, para mim, a rede social é um canal de resistência, pode ser um canal, inclusive, de políticas públicas que horizontalizem algumas das relações, SAC 2.0, o One to One de políticas públicas específicas, desde vaga em creche. Tem prefeitura que já faz isso com alguma efetividade. A mãe vai lá no Facebook da prefeitura, diz que não tem vaga, a Secretaria de Educação responde por ali como resolver esse pequeno problema. mas se resolve no varejo. No atacado, a nossa luta tem que ser pela democratização dos meios de comunicação. Eu tendo a concordar totalmente com o Otávio que são duas questões diferentes. Uma coisa, evidentemente, é o poder enorme que as mídias digitais vêm tendo a cada dia num papel, que eu acho que é o papel de processar contra a informação hegemônica. Então, no campo da esquerda, esse é um papel fundamental e eu concordo totalmente. Não sei o que seria de nós se nem isso tivéssemos. E acho que mesmo dentro desse campo, com o novo governo, o governo golpista, eu acho que nós temos um outro problema, que é o ataque significativo que vem sendo feito em relação ao marco civil da internet, que foi regulamentado pela presidenta Dilma poucos, dois ou três dias antes dela ter sido afastada, que deu origem ao processo do impeachment, e que vem sendo que é uma legislação elogiada no mundo inteiro. imaginem que o inventor, o criador da internet que nós usamos hoje, que é o Tim Berns-Lee, teve várias vezes no Brasil, durante o processo de elaboração do marco civil da internet, uma legislação feita por uma plataforma colaborativa com o envolvimento da sociedade civil, participando e deslocando um foco do debate até então que era feito com relação à regulamentação da internet, que era o foco da criminalização. Então, o que o marco civil faz é trazer também os direitos do cidadão na internet, por isso que é reconhecido globalmente como a legislação mais avançada em relação a isso. E ela hoje, depois da organização da CPI dos cibercrimes, alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso, que na verdade, se forem aprovados, anulam o marco civil da internet, que é uma conquista fenomenal que nós tivemos do ponto de vista da liberdade de expressão. Além disso, eu concordo com o Otávio, quer dizer, isso é uma coisa do ponto de vista das mídias digitais e do ponto de vista dos grandes bancos, e-mails, da rádio difusão, o que nós precisávamos urgentemente era uma reforma dessa legislação. A nossa legislação é de 1962, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações. Depois temos a Lei Geral de Telecomunicações, 95, várias legislações emendadas, mas não temos uma legislação que democratize de fato o acesso às concessões, que democratize de fato e regulamente esse serviço. Então, por exemplo, mesmo essa legislação que é muito antiga, se nós fôssemos aplicá-la, nós fecharíamos, não haveria nenhuma emissora de rádio e TV em funcionamento. Por quê? Porque elas não cumprem os princípios básicos colocados ali. Então, o que as grandes famílias, os grandes conglomerados midiáticos, por exemplo, você tem uma coisa que eu acho fantástica, você ter uma emissora que deveria ter 30% de produção de cultura popular regional. A Globo faz isso em alguma parte desse Estado brasileiro. Nós podemos aqui fazer um programa e ir lá e falar, olha, vamos colocar isso na grade? Bom, podemos até tentar. Legalmente, teríamos todo o respaldo, mas isso não é efetivado. Então, assim, não fizemos, inclusive, uma fiscalização desses meios que funcionam de maneira absolutamente legal. Você ganha uma concessão de rádio, para a Junjaí, onde que você vai instalar a sua emissora? Na Avenida Paulista. Isso, todo mundo, não precisa nem um grande Ministério da Comunicação, para todo mundo que estuda esse campo sabe disso. E, no entanto, não se... ... ... vencidas, a CBN tem uma autóloga vencida há mais de uma década. Pois é. A Rádio Comunitária tem um dia de autóloga vencida, a Polícia Federal vai lá e derruba o barraco. Vai lá e quebra tudo. Exato. Então, por isso que eu acho que o Otávio traz essa coisa da democratização dos meios de comunicação. Então, a rádio difusão, basicamente, que é um elemento fundamental. E eu acho que também, mesmo no campo das mídias digitais, nós temos essa batalha que está em curso exatamente nesse momento que é defender o marco civil que é uma conquista fundamental para que a gente tenha a possibilidade dessas mídias fazer esse papel que é o da contra-informação hegemônica, que é fundamental principalmente no momento que nós estamos vivendo. E como os partidos de esquerda poderiam mobilizar, vamos dizer, os movimentos sociais nessa defesa que você vem colocando? Quais seriam as possíveis estratégias? Quais seriam a comunicação? Qual é a comunicação que a esquerda, na verdade, vem fazendo em relação à necessidade dessa defesa do marco civil regulatório, em relação até mesmo ao Código Brasileiro de Telecomunicações, da reforma dos meios? Como ele poderia estar atuando? Eu não sei, quem sente mais a vontade sem direcionamento? Bom, eu acho que assim, não sei o que que o Otávio, acho que tem uma mobilização muito tímida para a grandiosidade do tema, e isso é um problema. Eu acho que inclusive nós, a esquerda brasileira, nunca trabalhou na devida dimensão com o papel que a comunicação tem para a abertura de diálogo com a sociedade. Então, por exemplo, hoje, não mais, acho que um jornal impresso, até poderíamos ter, ontem, mas em outros momentos, nunca tivemos, o Brasil nunca teve um jornal impresso de esquerda de peso, como nós vemos em outros países latino-americanos, como nós vemos em outros países da Europa. Então, pensar a comunicação aqui, eu acho que esse período recente da nossa história vem mostrando a centralidade disso, por isso que eu falei para a promoção da cidadania, apesar disso, eu acho que ainda é muito tímida, são muito tímidas as iniciativas para que isso aconteça. Então, eu vou dar um exemplo do nosso país vizinho, a Argentina. A Argentina fez uma lei de meios, uma reestruturação importantíssima ali, que ficou 10, 12 anos, eu não me lembro exatamente, funcionando, e agora com o governo do presidente Macri já foi revogada, se desenvolveu uma comunicação pública, que nós aqui muito timidamente, a EBC, que também agora é alvo de ataque do governo atual, e uma emissora pública lá de televisão na Argentina, com uma programação incrível. E com uma, isso, e com uma, o que mostra que você pode fazer uma comunicação pública diferente, com uma perspectiva cidadã e atingir um número significativo de ouvintes, telespectadores e tal. Essa é uma coisa, quando o Macri assumiu e 3, 4 dias depois revogou essa lei, lá nessa TV, eu não me lembro agora, mas um jornalista que é muito conhecido na Argentina, o âncora do telejornal de lá, foi na praça central onde tem o obelisco em Buenos Aires e houve uma manifestação gigantesca pela defesa da emissora pública e pela defesa da chamada lei de meios. Então, aqui, os nossos fóruns de defesa da comunicação pública de qualidade, eles são fóruns ainda muito minoritários para um grupo muito restrito e por quê? Porque nós não conseguimos debater no movimento social, no sindicato, no partido, essa centralidade e que a política hoje é midiática. A política do século XX, da segunda metade do século XX para cá, que é muito recente historicamente, ela é uma política midiática. Então, se nós não fizermos a disputa hegemônica, nesse campo, nós estamos deixando uma população sob a ótica do enquadramento dos grandes meios, que é o que criminaliza o movimento que ele não pode se aproximar, ele não pode se organizar para defender os seus próprios direitos. Então, percebe? Eu vejo o papel da comunicação e não estou dizendo que a comunicação é o elemento mais importante, eu estou dizendo que ela é um elemento estratégico para as lutas sociais e políticas, é assim que eu vejo. no entanto, sim, pode falar. O Vitor Morales, o jornalista argentino que foi, ele era a âncora do jornal de alguma coisa de La Manana, ele era o maior locutor argentino e o discurso dele de despedida era que a partir daquele momento o clarim e o golpismo, a direita, que determinavam o conteúdo da programação, se despede para ir para o belisco. Mas, a despeito disso, você vê como a direita tem pouquíssimo pudor para enfiar a mão em comunicação, e a gente tem um pudor, quer dizer, a direita impôs aos nossos governos de que regulamentação é censura, por exemplo, então a gente não fez nenhum, mas fez poucos senões, à exceção do marco civil da internet, para intervir numa lei conservadora de 1962. Durante muito tempo, a emissora oficial do governo Loura e Dilma foi a Globo, nós não estamos falando aqui de fechar, de tomar, porque a concessão da Globo venceu durante o governo Lula, podia não renová-la, mas nem estamos falando disso, estamos falando de garantir programação local, programação com diversidade local na programação, garantir direito de resposta, por exemplo, que é um direito elementar de jornalismo mundial, garantir lei anti-trust, garantir lei de audiência, nos Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, não permite que uma emissora de TV tenha mais de 25% de audiência, de chefe, ela desmembra, ela não permite que políticos, agora o Trump vai inaugurar uma nova era como o Berlusconi fez na Itália, que políticos sejam donos de meios de comunicação de massa, e o Obama, que é um moderado, apesar do Partido Democrata, ele proibiu a Fox de participar de coletivas na Casa Branca, dizendo que aquilo há algum tempo não era mais jornalismo, aquilo era publicidade de direita, e aqui a gente é incapaz, eles não chamam de ladrões, mas a gente não chama nem eles de bobalhões de cá pra lá, não existiu, e com isso eu respondo minha opinião sobre uma das empresas que você disse, concordo muito com a professora, que para além do marco civil da internet, o debate sobre o quanto a imprensa influencia a sociedade brasileira na segunda metade do século XX e no século XXI, ele é estruturante de qualquer estratégia política, de disputa, de hegemonia, e vou além. parte dos problemas que nós temos hoje, no trato com isso, foi uma agenda num período de ascensão da esquerda, de agendas, de ascensão de agendas civilizatórias, vou chamar assim, minha casa, minha vida, bolsa família, negro nas universidades, nós não tivemos coragem de propor essa agenda pra sociedade brasileira, nem que nós propuseram e fomos derrotados, os nossos governos trataram a regulamentação que Inglaterra, Estados Unidos, Suécia, Dinamarca, Itália, todos os países capitalistas do mundo fizeram, a gente encarou esse debate como um debate de censura aos meios de comunicação, então os nossos governantes falaram mais de uma vez, no meu governo não vai ter censura, não vai ter regulamentação, eu vi, alguém postou ontem, ou anteontem, um trecho de uma novela das oito, vocês viram isso? Que o jornalista tá lá com o microfone na mão, eu queria saber sua opinião, você tá vindo visitar aqui não sei quem que foi envenenado, a mulher tira esse microfone da minha frente, pega o microfone, a Vera Hultz, eu acho, pega o microfone e joga no chão, fala, você, se você escrever sobre isso, você não sabe com quem você tá falando, isso é uma típica, você não sabe com quem tá falando, eu vou destruir sua vida e bababa, o jornalista fala assim, hum, eu não sabia que já tinham regulamentado os meios de comunicação, quer dizer, ele transformou uma novela da Globo, né, e nós estamos, quer dizer, quando a gente tinha muita autoridade política, autoridade moral pra fazer esse debate, a gente foi muito tímido pra falar o mínimo, né, a gente avançou em muitas áreas, há inegáveis conquistas dos nossos governos, mas nisso a gente foi tímido pra falar o mínimo. Então, isso nos obriga, de novo, a ter nas mídias digitais, talvez o único centro, foco de resistência democrática nesse combate de contra-hegemonia, de disputa de narrativa, né, por isso ganhou um papel e tem um papel muito maior do que ela consegue nos entregar, inclusive, nessa perspectiva que não só partidos de esquerda como organizações de esquerda devem olhar pros meios, pras mídias digitais, assim, como um centro de resistência, mas não como um único. Onde é possível furar bloqueio, como a professora disse, tem que furar. O The Guardian, um jornal de centro-esquerda, ele não aderiu ao paywall, como o Wall Street Journal, o New York Times, quer dizer, o Estadão, a Folha, eles vendem uma parte do seu conteúdo e uma parte é gratuita. O primeiro grande jornal do mundo a não fazer isso é o The Guardian e é o segundo jornal mais visto do mundo, o segundo jornal online mais lido do mundo, quer dizer, eles garantiram um caixa sólido de 1 bilhão e 200 milhões de libras com anúncio e vendendo a sua credibilidade, vendendo no bom sentido, sabendo que tem na sua credibilidade o seu principal produto e não anunciando carro, anunciando imóvel, enfim. Então, existe caminhos pra isso, seja no universo digital, seja no universo físico. A gente não devia ter vergonha de copiar experiências bem-cedidas, é um absurdo que a gente não tenha um portal jornalístico, não é um portal de esquerda, um portal jornalístico que se assuma como um ponto de vista programático de esquerda, de centro-esquerda, etc., não reivindique essa isenção total, se ela existe, enfim, e tente se viabilizar do ponto de vista político, estrutural, financeiro, com a diversidade da sociedade brasileira, inclusive, porque a imprensa de esquerda virou um negócio de maluco também, a gente se comporta como a direção do politiburo, do comitério, nós sabemos o que o povo tem que saber, então a gente só tem que contar pro povo porque nós somos o caminho, a verdade, a luz e a vida. Então a gente não fala de futebol, a gente não fala de novela, o exemplo da TV argentina é fantástico, porque eles comprasam o direito de transmissão do campeonato argentino, que é o paixão nacional, você pega a imprensa de esquerda brasileira, ela é monotemática, é claro que no momento como esse, você é vítima de um golpe, etc., você tem que falar do que é o tema central da conjuntura, mas não é possível que a gente seja tão alienado em relação aos problemas da vida real das pessoas, domingo, vez por outra, domingo a cada dois, três, a gente se reúne na casa da minha mãe, aumentou a olhos vistos a quantidade de pessoas pedindo comida nas ruas, já com um efeito direto da crise, eu penso, eu não vi em nenhum veículo de comunicação, em nenhum, uma matéria específica sobre isso, que descoisifique as pessoas, tem gente de verdade que já está passando fome na rua e que não passava, aquela menina do IPER que foi demitida, aquela professora, ela falou em um milhão e não dá C para D, ou alguém que analisou o texto dela disse isso, nos próximos dez anos, tem um milhão de pessoas que vão ter dificuldade de comer nos próximos dias de novo, onde estão elas, quem são elas, para essas pessoas pouco importa a terminologia, se é golpe, elas não vão ter o que comer no próximo período, e mesmo essa agenda que é uma agenda forte e poderosa, que é uma agenda que se ela não ganha as pessoas por uma pauta de esquerda, pelo menos ela cria comoção em quem tem filho, em quem se sente com responsabilidade sobre outras pessoas, neste momento a esquerda é incapaz de debater, ela desmascar o golpe, ela discute contra a informação e tal, mas também numa lógica de desconstruir a agenda 7, desconstruir a agenda da grande empresa, sem propor uma agenda própria de debate no país. Eu colocaria esse debate como o debate central do próximo período. Como é possível impor uma nova agenda ao país, seja uma atualização programatística que a professora já disse, que tenha comunicação, tem todos os elementos, evidente, mas também coloque a comunicação como elemento estratégico, mas uma agenda que discuta o direito à cidade, qual é a agenda que nós vamos discutir com as pessoas com a derrota, com a consumação do golpe. Nós vamos ficar só no binômio golpe e não golpe, nós vamos ter dificuldade de voltar a dialogar com as pessoas. Então, acho que um dos desafios da esquerda de reinventar ferramentas de comunicação está também em se conectar com o que é a vida real das pessoas. Você tem vários sites hoje com o mesmo discurso contra o golpe, todos eles. dificilmente. Acho que isso que o Otávio falou é fundamental, fundamental, que no fundo, no fundo, mesmo essas mídias que fazem, sim, de fato, o papel da contra-informação, elas agem de uma maneira reativa à agenda colocada pelos meios e não recuperam uma coisa que o jornalismo brasileiro perdeu não sei há quanto tempo já, que é, por exemplo, isso que você falou que acho fundamental, uma grande reportagem. Por quê? Porque hoje a efemeridade da sociedade contemporânea é a efemeridade da informação também. mas é a efemeridade daquela informação que eu só preciso saber rapidamente e descartar. Uma grande reportagem que ajuda a problematizar, ajuda a refletir, ajuda a construir um imaginário social diferente é uma coisa pouquíssimo vista inclusive nas mídias mais dentro desse campo da esquerda. E aí perdem a oportunidade de fazer a disputa da agenda. Que é isso que a gente estava falando. Então, uma coisa é o tema que entra e o que não entra e aí como ele entra. Então, por exemplo, esse tema que você pegou que eu acho que evidentemente é importantíssimo a questão do aumento da pobreza, da fome, e da miséria nesse período recente. Os grandes meios de alguma maneira trabalham isso mas trabalham de que forma? Responsabilizando o desmanche que o governo e Dilma a herança maldita. E aí, assim, mesmo que não enfatize isso até mesmo porque ele não quer reconhecer que esse problema existe. Mas quando toca ele já põe esse enquadramento. Percebe? Então, como que a gente faz para fazer essa disputa da agenda e do enquadramento dos temas que são os temas que a sociedade quer entender, quer discutir para não deixar que elas fiquem com o enquadramento dos grandes meios. Esse é um problema. Número. 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 Como as pessoas deixam de ser número, né? Como elas passam a ser gente. Como elas passam a ser gente. Chegou uma pergunta aqui. Eu, Gil, a pergunta, vou repetir novamente para quem quiser enviar. O nosso endereço de e-mail é tvteve arroba fpabramo ponto org ponto br. Bom, a pergunta que vem, eu acho que está um pouco na linha do que a gente já vem discutindo de certa forma. É como ampliar a credibilidade dos meios alternativos uma vez que a população de forma geral confia mais na grande mídia. Eu acho que talvez isso que vocês estão falando de inserir novas pautas, trazer uma nova agenda, poderia ser uma forma de ampliar a credibilidade desses meios também. Fazer um jornalismo investigativo, que é algo que não existe mais. Acho que seria uma forma. Mas tem alguma outra forma que vocês... Eu acho que assim, eu queria até trazer uma experiência aqui. Eu acho muito legal isso que o Otávio fala. As experiências não é uma imitação, mas é uma inspiração que pode ser adaptada a uma realidade e ter um êxito muito grande. Então, por exemplo, quando a gente vê a experiência de um partido que eu venho acompanhando, pesquisando na Europa, que é o Podemos. É um partido que tem dois anos e que, enfim, nesses dois anos, ele conseguiu furar um bipartidarismo na Espanha, que era uma disputa entre o Partido Popular e o Partido Socialista, basicamente. Como que o Podemos surge? E olha que coisa, é um partido que se organiza muito usando as redes, as mídias digitais, enfim, inclusive porque é um partido formado por pessoas muito jovens que têm uma familiaridade, já são nativos digitais, por assim dizer. mas como que eles começam a despontar como liderança política desse processo espanhol contemporâneo. Então, eles criam um programa numa TV comunitária de um bairro em Madrid, um programa desses de entrevistas ou um programa que eles chamam de tertúlio, uma mesa redonda, mais ou menos como o que a gente está fazendo aqui, e começam a debater temas da política nacional. Como eram, como são, quadros políticos, pessoas muito, uma formulação política, uma interpretação da realidade muito interessante, passaram a ser convidados para ir aos grandes meios participar de mesas redondas, de tertúlias, etc. E a partir, então olha só o que eu estou falando aqui, as pequenas mídias, como uma TV comunitária, as mídias digitais e os grandes meios. Então, como que a gente não pode prescindir de nada disso? E vão aos debates e começam a se notabilizar no campo da esquerda, até ser a terceira força política do país na primeira eleição que eles vão concorrer. Então, percebe? É um uso dos meios muito, me parece muito inteligente, não tem dinheiro, porque muitas vezes a discussão na comunicação, a gente não tem dinheiro, então não pode fazer comunicação. Eu acho que a gente, claro, existe essa necessidade, mas acho que tem muitas iniciativas que você pode fazer com poucos recursos. E esse exemplo do Podemos na Espanha é um exemplo que eu acho muito interessante para a gente ver e acho que mais que falta recentemente, acho que já tivemos bastante, que é ousadia. Ousadia. Política, ousadia de formatos, ousadia de linguagem. Então, eu não preciso, para estar na Globo, me adaptar àquela linguagem, eu preciso criar um ruído, eu preciso criar uma brecha, eu preciso criar outra linguagem e não reproduzir aquela. E eu acho que muitas vezes a esquerda peca justamente por essa reprodução, tendo uma criatividade enorme que os nossos movimentos têm, isso eu não tenho a menor dúvida. Não é porque não tem, é porque tem medo de colocar essa ousadia e enfrentar esses grandes impérios de comunicação e já enfrentamos muitas coisas, enfrentamos uma ditadura, uma redemocratização, elaboração de uma Constituição, elegemos um governo federal, vários, então, assim, capacidade, não tenho a menor dúvida dessa existência. Ela precisa estar em ação, ela precisa ser ativada. Eu acho que é isso. Eu também. uma coisa, se a velocidade das coisas, a efemeridade, ela não garante, num primeiro momento, muita profundidade no debate de temas complexos, por outro lado, ela está o tempo todo colocando todos os assuntos no feed de notícia das pessoas. as pessoas abrem o Facebook, o Twitter, abrem o computador e estão ligadas a temas que os amigos, as pessoas que elas gostam estão conectadas. Então, por exemplo, uma descoberta de 2013 e que eu acho que a esquerda usa bem, agora os grandes meios de comunicação estão tentando usar, mas é o live, é o ao vivo de redes sociais. Se você pegar mesmo as representações da esquerda brasileira no Congresso, até as coberturas de rua dos grandes atos, das grandes manifestações e as coberturas de rua, inclusive, das manifestações da direita, a cobertura feita por esse campo progressista de esquerda, etc., ela é muito mais efetiva, muito mais eficiente, muito mais criativa, muito mais legal, ela é muito mais atrativa, as pessoas gostam muito mais de ver esse formato estético, essa forma de narrar do chão e não do helicóptero, sem capacete, sem máscara, e no meio das pessoas perguntando a opinião, mesmo que a opinião seja eu gosto muito do Bolsonaro, porque ele vai fazer uma... As pessoas gostam de enxergar a comunicação como diálogo e não como discurso, se é possível reduzir a isso. Isso é uma invenção muito moderna, que esse pedaço da esquerda que foi para as redes sociais discutir comunicação e disputar narrativas impôs a conjuntura e impôs de acordo com uma demanda efetiva, que era a presença de milhares e milhares de pessoas nas ruas. Alguém tinha que fazer outra coisa ou a Globo ia cobrir do helicóptero dizendo que a pauta ali era caçação, perseguição, morte, hospitismo, tinha que ter alguém lá embaixo contando outra coisa, mesmo que no final tenha virado algo parecido com isso. mostrou-se muito criativa a esquerda e mostrou-se muito assertiva em última análise. O problema é que em algum momento essa energia também se dispersa. Existiram tentativas de construir, por exemplo, um jornal físico para ser entregue, um jornal progressista, e a estrutura sindical, as estruturas de esquerda tem toda a condição do mundo de ter uma boa redação que recupere alguma capacidade de fazer reportagem, de fazer jornalismo investigativo. Não é possível que as pessoas achem que o papel tem que reproduzir o que é a internet, porque isso o metro, o destaque já faz, não precisamos fazer isso. Nós nunca vamos conseguir cobrir hard news no universo físico como eles conseguem. Nós não podemos gastar nossa energia fazendo reportagem de verdade. Quer dizer, é improvável que um país do nosso tamanho não consiga fazer isso conectado à realidade das pessoas, que a esquerda não consiga fazer isso. Consegue fazer na Bolívia, consegue fazer no Uruguai, consegue fazer na República Dominicana, não consegue fazer no Brasil, nem regionalmente, nem nacionalmente. Agora, se você faz isso, se viabiliza ou não? Não sei, mas tem que testar, tem que tentar, porque ou bem se testa, ou a gente vai passar a próxima década reclamando que a direita não tem limites, que não... Pois é, que o grau de manipulação midiática já não respeita nenhuma regra do bom jornalismo. Ok, vamos continuar fazendo mesas, debatendo isso, mas com pouca capacidade de produzir outra agenda. Voltamos, que é para a pauta inicial, que é a sua reação. Você acredita que para construir uma agenda dessa seria possível com um pouco recurso financeiro? Vamos dar um exemplo aqui da fundação. Então, percebemos, voltando para o exercício prático nosso, a gente montou uma estrutura, já que o senhor Leandro está nos vendo ali no fundo, é muito responsável por isso, mas uma estrutura de transmissão ao vivo de evento, a estrutura toda custou o preço do aluguel para transmitir um evento. Então, o que você gastaria para cobrir um evento alugando equipamento, a gente gastou comprando equipamento que pode transmitir três eventos no mesmo dia. No mesmo dia. O equipamento pode se desmembrar. Nossa dificuldade hoje é mais de programação do que de forma, do que de técnica. A gente tem que usar, tem que ter uma outra estética, que dialogue com o cotidiano das pessoas, que trate de coisas que elas... É aquilo que a gente estava falando um pouco antes. A gente não pode só tratar daquilo que a gente quer, a gente tem que tratar daquilo que as pessoas querem ouvir também o assunto delas, não sobre a lógica delas. Evidente, você não precisa fazer jornalismo cínico, falando que a pessoa quer ouvir. Você pode discutir tendo empatia pela agenda dela, mas sobre a lógica do que é bom jornalismo. Eu penso que para a esquerda é uma experiência inovadora. Deve ser a primeira fundação que montou uma estrutura para garantir algum tipo de debate público em tempo real, sem intermediário, com muito ruído, evidente, mas sem a possibilidade de interpretação daquilo por outros meios. Então, a gente transmite desde a coletiva do presidente Lula até um debate como esse. Então, quem está recebendo a informação lá na ponta, ele recebe a partir da nossa perspectiva, do que a gente cobre, do que é relevante para nós ou não, do ponto de vista político, da agenda, do que é possível e do que não é. Mas recebe sem intermediário, recebe inteiro. Acho que essa é uma possibilidade, porque o Podemos, para além de participar, de ter uma presença muito efetiva nas redes sociais, o Podemos se conectou à cultura, entendeu a realidade das pessoas e como fazer política a partir da, e não apesar da realidade delas. Então, transformou sede de partido em centros culturais com transmissão ao vivo de qualquer atividade que eles fazem, com música, com lúdico, com debate. A gente tem ou não tem alguma capacidade de fazer isso e isso não demanda muita estrutura. Demanda tempo, demanda vontade e demanda sobretudo uma necessidade de voltar a falar para as pessoas na mesma altura delas. Falar com as pessoas, não para as pessoas. É isso. Isso resume um pouco. Nós queremos, topamos isso para se reinventar no próximo período ou não? Eu acho que, como a gente topa e está sempre tentando isso, não é tempo futuro, mas eu penso que é um desafio para toda uma década e não para poucos dias. Chegou um bloco na realidade aqui de questões? Eu acho que eu vou, de certa forma, ler todas elas porque eu acho que elas, de certa forma, estão interligadas e aí vocês podem responder. A primeira pergunta que chegou é como utilizar meios alternativos e mídias sociais para ampliar processos de democracia e gestão participativa? A segunda é o que fazer para que movimentos sociais e partidos potencializem a divulgação de notícias na luta contra a hegemônica? Eu acho que essa, de certa forma, a gente acabou respondendo, né? E aí, acho que é melhor essas duas, essas outras duas aqui eu junto num segundo bloco e daí, quem quiser enviar pergunta novamente, pode enviar para tvteve arroba fpabramo ponto org ponto br daí a gente faz um intervalo e as outras duas, uma é mais ligada dessa esquerda dessa esquerda tem conhecimento para utilizar a revolução da internet como ferramenta da luta democrática? E a outra é se o envelhecimento das direções políticos sociais afeta o aprimoramento da comunicação democrática? Pode começar pela que você quiser Sobre as ferramentas eu penso de democratização do aparelho de Estado tem tanta coisa legal sendo feita você tem o Hack Lab que existe aqui em São Paulo que desenvolve plataformas que vão desde a tomada de decisão mais horizontal sobre plano diretor por exemplo até a metrificação de problemas em uma determinada região então você tem por participação online por plataforma online a pessoa sabe o horário do ônibus que passa na rua dela o que não é informação pequena para o trabalhador principalmente final de semana como o intervalo é muito grande ele pede hora de vida hora com a família hora quando ele fica duas horas no ponto de ônibus até o buraco da rua dele existem plataformas que ajudam o cidadão se conectar com a administração pública de forma muito mais rápida do que se fazia antes com ouvidoria com as estruturas de SAC 2.0 de One to One de plataformas colaborativas acho que a principal delas o Colab tem surtido o efeito é uma geração de jovens que desenvolve isso de forma quase militante com pouquíssimo recurso mas com retorno eu conheço muito a experiência de Niterói você tem 28% da população que é que se considera alfabetizada do ponto de vista digital que é nativa que não veio do universo analógico para o digital conectada com o Colab com a plataforma digital da prefeitura que organiza vaga em creche que organiza calendário de asfaltamento em rua existem experiências bem sucedidas mas ela enfrenta isso que é um outro problema das velhas direções dos partidos de esquerda mas também dos velhos governos eu faço isso há 30 anos e funciona porque eu vou fazer de outro jeito agora que eu penso que é um pouco que as experiências democráticas e populares enfrentaram nos anos 80 com o debate de orçamento participativo eu fui eleito porque eu sei o que o povo pensa para que eu vou ouvir as pessoas sobre o problema dele eu sei que ele quer saúde habitação não quer não sei o que e tal então em primeiro lugar as pessoas os governos precisam estar abertos à possibilidade de democratizar de fato o poder de decisão das coisas do estado porque não é o caminho contrário ele decide fazer publicidade dos meios das ações do executivo e a partir disso democratizam uma parte do estado é o contrário a decisão política é democratizar o estado de em algum momento exercer a democracia direta mas em todo momento fazer com que o cidadão tenha controle total sobre o que é a Maxec que isso é possível sobre o que é o estado a partir dessa premissa ele tem ferramentas espetaculares que ajudam não resolvem o problema mas ajudam e tem muita gente pensando isso em todos os ambientes agora precisa estar aberto para isso e evidente que existe um choque geracional é claro tem gente que faz a mesma coisa algumas décadas e faz ele tem dificuldade esses gestores tem dificuldade de se abrir a um novo horizonte a novas possibilidades mas daí também cabe a geração que veio depois da minha faz isso bem se vende bem apresenta resultado rápido e faz com que uma decisão política se torne uma decisão de estado numa velocidade muito maior do que o estado conseguia fazer nos anos 90 por exemplo quando eu fui do governo do Tony em 2001 você tomou uma decisão pequena que não demanda de uma licitação você demorava 3, 4 meses para torná-la efetiva a última vez que eu fui secretária há 3 anos você tomava uma decisão pequena sobre comunicação no final da tarde ela já era efetiva e agora é quase no minuto seguinte ela já é efetiva gestão de crise você faz mais por rede social hoje do que por release mas enfim eu acho que é isso atrapalha mas existem ferramentas muito legais de democratização da informação do estado para quem quer usar para quem acha que isso é uma coisa importante claro que tem uma questão geracional evidente mas eu acho que mais que geracional tem uma questão que é de mentalidade que não tem idade exatamente então por exemplo se a gente for pegar o Noam Chomsky que é um linguista norte-americano um grande pensador da comunicação enfim que tem acho que o Chomsky hoje está com 80 e poucos anos não sei exatamente a idade e é então você vê o Chomsky falando por exemplo da mídia atualmente da internet ou do Occupy Wall Street alguns anos atrás e se você estivesse só ouvindo a voz eu poderia dizer deve ser um dos meus alunos de 20 anos porque é uma reflexão muito muito em conexão com o tempo presente por isso que eu estou falando mais mentalidade do que embora também tenha isso mudar de mentalidade com uma certa idade é mais difícil do que mais jovem então acho que isso é possível e muitas vezes a gente vê pessoas de gerações mais atuais mais carentes desse espaço para poder interferir nesse debate social nesse debate político e tal ferramentas eu acho que assim nós temos ferramentas poderosíssimas hoje com acesso bastante razoável do ponto de vista econômico do ponto de vista financeiro diferentemente de 10 anos atrás quer dizer se eu tiver um celular eu tenho um dos meus bolsistas dos meus orientandos é do jornalistas livre ele vai cobrir essas manifestações no chão da rua com um celular dele que não é um iphone nem nada é um celular básico que não deve custar nem mil reais então percebe mas ele sabe ele está ali ele sabe o que ele tem que fazer como que ele tem que enquadrar quem que ele tem que ouvir como que ele tem que disponibilizar aquela informação então eu acho que tem as ferramentas estão aí disponíveis o que nós precisamos são de mentalidades que se apropriem dessas ferramentas para esse uso então por exemplo o marco civil da internet que eu falei outras legislações já foram feitas mais ou menos com esses moldes pegando a questão da participação que está colocado ali como que nós fizemos o marco civil da internet criamos uma plataforma colaborativa isso em 2009 ainda então toda a discussão ela estava dentro da plataforma da cultura digital e a primeira coisa era uma chuva de ideias sobre o que que teria que ter um marco da internet depois uma primeira sistematização aí todos nós poderíamos estar ali palpitando esse artigo não esse parágrafo não ou a redação melhor assim etc etc pelas redes e depois para qualificar ainda mais o processo foram feitas audiências públicas nos estados presenciais mas a legislação estava aí a regulamentação feita agora esse semestre passado da mesma forma e isso não impediu da gente fazer a legislação do ponto de vista da internet mais avançada do mundo então hoje essas ferramentas o podemos por exemplo ele faz prévias online é uma coisa baratíssima né ele faz o programa de governo parte dele nas reuniões presenciais pelos núcleos que eles têm que eles chamam círculos mas parte de um processo é feito pela internet pelas redes então que ajudam a fazer essa participação política eu quando tive na espanha num período desse de prévias lá foi muito curioso que eles falavam assim bom e nós em alguns pontos da cidade instalamos terminais para que as pessoas que quisessem participar do processo participassem se não tem computador em casa pode ir ali ou se não tem familiaridade com esse dispositivo uma pessoa que está ali ajuda e fala olha você pode fazer isso você tem essas escolhas e tal então você pegava pessoas de uma faixa etária mais velha entrando nesse debate e entrando por meio dessas mídias então é possível e está disponível sem dúvida e eu acho que nós temos conteúdos nós temos capacidade técnica ele estava falando isso nós temos criatividade nós temos os dispositivos eu acho que o que falta é perceber a potencialidade dessa ferramenta para a ação política então eu posso continuar e devo distribuir no panfleto na rua na porta da fábrica da escola etc mas isso não exclui de estar nessas redes então eu acho que é essa articulação que precisa ser intensificada ela já é feita de alguma forma mas ela precisa obviamente de ser intensificada para ampliar o número de pessoas dentro que entrem nesse debate agora assim pensando em um outro aspecto até que ponto vocês acham que a lei de acesso à informação os portais à transparência ampliou a democracia e ampliou o direito à informação assim acho que de que forma vocês veem que essas novas o processo de informação é uma lei também civilizatória tinha informação que era caixa preta 50 anos que ninguém é bem verdade que existe um único artigo da lei que é o que o Alckmin mais gosta de usar que torna uma informação sigilosa que ela diz que ela coloca em risco o estado e não o governo fez isso com o metrô fez isso com água fez isso com polícia número de mortes número de homicídios número de de policiais que morreram toda informação para o Alckmin é uma informação sigilosa para o estado que coloca em risco o estado então essa mostrou-se uma vulnerabilidade da lei que foi detectada na minha opinião no terceiro ano dela efetivamente porque até as coisas situações mais vou chamar de bizarra mas até as mais absurdas tiveram resposta os ufólogos brasileiros tentaram durante décadas acesso às informações sobre contato de aeronaves brasileiras com alienígenas todo mundo dizia isso não existe não existe não existe com a lei do acesso à informação eles tiveram um arquivo gigantesco da aeronáutica com 80 anos de contatos entre o que seriam objetos voadores não identificados e naves brasileiras funcionou até para isso e não funciona para saber se a água do Cantareira estava a 8 ou 15 centímetros já que o Alckmin tirou a régua e enfim agora saber usá-la é uma arma de qualquer partido ou movimento que queira fazer oposição porque tem casos que ela dá 24 horas para o governo responder a pergunta então se você pergunta pergunta sobre demanda eu não me recordo qual é a especificação técnica mas é demanda alguma coisa da sociedade então por exemplo qual é o déficit de vagas numa cidade o Estado tem 24 horas para responder sobre isso senão ele responde em juízo sobre isso sobre demanda da sociedade quando a informação às vezes demora um pouco menos um pouco mais e é uma lei muito recente também uma lei do governo Dilma de 2011 12 que a gente ainda usa muito mal mas os jornalistas de modo geral têm usado bem só depois não transformam isso em matérias muito efetivas mas eles têm você pega aqui na Assembleia Legislativa existe uma fila gigantesca de pedidos de informação da lei de acesso a informação para o governo do Estado alguns eles decretam sigilo depois do pedido inclusive e outros oi? e pode decretar? não, mas exige decreto administrativo a lei desse ponto de vista ela é dura porque quando se torna público o decreto que é um decreto interno administrativo o cara põe a data que quer é duro afirmar que o governo está cometendo uma ilegalidade mas é muito coincidência que ele só divulgue que aquilo está sob sigilo depois que tem um pedido efetivo de informação mas é a brecha da lei que eu acho que precisa ser aprimorada que é determinar o que de fato coloca em risco a segurança do Estado e o que não coloca essa brecha da lei na época era para justificar investimento militar deslocamento de autoridade de Estado que são informações de fato você imagina com a NSA com o Grampo com todo mundo sendo monitorado são informações de fato que colocam a soberania nacional em risco mas saber quantas pessoas a Polícia Militar no Estado de São Paulo matou no último ano não é uma informação que vai destruir o Estado brasileiro então acho que tem que a conferir nos próximos anos como evoluir esses aspectos mas a minha opinião é que é um baita instrumento de controle de fiscalização de oposição de transparência se bem usado pelo governo e pela oposição eu acho assim concordo totalmente acho que tem uma nessa questão essa falha que você está colocando da legislação e que ela vai estar numa das coisas que são super complexas quando a gente trabalha com legislação que é a interpretação então o que é sigiloso e o que é público o que pode ser público o que pode ser sigiloso e tem uma coisa que é importante que a legislação traz que precisa ser reforçada que é a transparência é uma regra deve ser uma regra e o sigilo deve ser uma exceção essa é a questão então e aí essa definição daquilo que ameaça o Estado daquilo que ameaça a coisa pública também precisa de algum tipo de regulamentação para que a gente não faça o que muitas vezes se faz com essa legislação de transformar todas as regras em exceção quando beneficiam aquele que é o governante de plantão na interpretação que ele está fazendo dessa legislação então isso por um lado e por um outro lado que você está falando transparência das questões relacionadas ao trato com a coisa pública não a questão dos indivíduos a questão dos indivíduos essa sim ela merece o que? ela merece a privacidade essa é uma discussão muito importante no marco civil da internet uma outra discussão que não vou colocar agora que é a lei de proteção de dados que nós ainda não temos mas enfim quer dizer assim eu rose naquilo que eu me comunico no uso das minhas redes com os meus amigos com a minha família etc é uma questão que diz respeito à minha privacidade se eu sou deputada secretária de governo ministra ou sei lá o que aquilo essa minha função me coloca numa relação com as questões públicas de ordem pública de natureza pública que aí sim a regra é eu tenho que ser transparente em todos os meus atos e as minhas ações por conta dessa função ou desse papel e aí o que a gente vê é uma lei tão bacana é interessante que por exemplo assim tem países da Europa que não tem esse tipo de legislação é curioso eu acho que no Brasil a gente tem aquilo que o Nelson Rodrigues tão sabiamente dizia que é a síndrome do vira-lata tudo aqui é ruim tudo aqui chega atrasado tudo aqui depois nada serve e essa construção social que foi feita e que se internalizou em parte significativa da população faz com que a gente não reconheça a grandiosidade de muitas das coisas então nós falamos aqui nesse pequeno tempo e pelo nosso âmbito da nossa conversa de duas legislações que são reconhecidas internacionalmente marco civil da internet lei de acesso à informação e por que não reconhecermos olha que bacana ser vanguarda num debate de ultra necessidade social como esse depois na Europa você tem que buscar pelo sede da União Europeia fazer um caminho contrário pra você ter acesso porque o próprio governo não disponibiliza isso percebe então é um um desajuste e claro ela ainda precisa de aprimoramentos se não me engano a faculdade de Getúlio Vargas há uns anos atrás estava desenvolvendo uma pesquisa sobre essa legislação eu não acompanhei mais essa pesquisa mas me parece que tem iniciativas interessantes até porque a pesquisa ela pode nos ajudar um pouco a mensurar onde precisa ser aprimorado sofisticado pra que ela realmente garanta o seu princípio básico transparência regra sigilo exceção acho que esse é um binômio fundamental pra ela sendo assim em pouco tempo de governo Temer a mídia alternativa sofreu um impacto tiveram vários cortes no site da mídia alternativa e você percebe que quando você navega na internet você percebe que todos os sites agora pedem para os seus leitores contribuírem uma contribuição mensal coisa que a maior parte deles não tinha né como é que vocês veem isso a longo prazo né vocês acreditam que a gente vai ter e daí o termo que usou na administração de empresas uma consolidação desse setor ou seja a gente vai ter o menor número de sites né dessa mídia alternativa seria necessário talvez uma união dessa mídia né um trabalho em conjunto ao invés de ter sei lá dez sites falando sobre a mesma coisa eu tenho dois falando contra o discurso hegemônico dois falando sobre cultura e lazer dois não sei assim como é que vocês veem esse desafio né você pegar a revista fórum conversa fiada eles nasceram sem nenhum apoio estatal é bem verdade que depois passaram alguns a receber né revista fórum já tem tem mais acesso do que o globo como a revista veja né como a revista veja por exemplo falando de um lado né é você corta o financiamento dessas mídias né independentes com essa precariedade de recursos de produzir recursos próprios mas você tem ou isenção pra algumas mídias ou né por exemplo no caso da veja é uma publicação que eu particularmente não leio nem no consultório dentário né a veja você tem um amigo não sou eu que todo consultório que ele vai ele leva as vejas embora pra casa pra lei em casa ele vai no médico ele vai no consultório ele leva a filha no médico ele é um cara meio estranho é meio compulsão sabe ele pega todas põe na bolsa e leva pra lei em casa leva tudo mas eu acho que uma coisa que eu estou brincando eu falo isso pros meus alunos ou quando eu leio eu não leio pra me informar eu leio pra ver como eles estão deformando a opinião pública pelo enquadramento que fazem das notícias das informações que eles selecionam e aqui no estado de São Paulo toda escola pública recebe essa publicação semanalmente a veja se manteve no mercado assim porque ela é comprada pelo governo do estado pela secretaria de educação então aí a gente fala não vamos dar dinheiro pros chamados que a gente chamava no início dos blogueiros sujos né que é essa rede né da blogosfera aí desse campo de contra informação hegemônica mas nós damos dinheiro pra veja demos muito tempo a Dilma deixou de dar dinheiro pra veja no segundo governo dela fora fora os anúncios nunca parou de anunciar na Globo nunca parou de anunciar na Isto É é isso voltamos também ao debate anterior temos um pudor republicano que a direita não tem nenhuma eles trocaram a direção da empresa pública de TV eles cortaram a verbas de caçaram um mandato legítimo caçaram um mandato legítimo de um presidente eleito deram um golpe presidencial né gente mas mas voltando o registro da professora é importante porque a gente está debatendo sobre a perspectiva e sobre a ótica da imprensa progressista e tal mas sempre é importante registrar que a imprensa golpista essa que só tem um lado que é monotemática que tenta destruir e criminalizar a esquerda ela é financiada com dinheiro público desde sempre ela ganha dinheiro do Estado há muito tempo ela não sobrevive de Estadão a Veja não sobrevivem da venda dos seus exemplares da assinatura da sua confiança daquilo que a gente diz que o The Guardian vive eles não conseguem viver disso a imprensa progressista durante muito tempo sobreviveu disso em parte porque na minha opinião também era uma segunda atividade de vários deles virou uma primeira atividade de vários deles mas o Paulo Henrique Amorim por exemplo ainda é uma segunda atividade do Azen é uma segunda atividade apesar da Conceição tocar o Viu Mundo de outros é a primeira atividade como do Renato Rovai na revista Fórum penso que esses que são primeira atividade vão ter que se reinventar de novo já não sobreviviam com muito recurso público porque mesmo os governos progressistas dão muito mais dinheiro para os jornais tradicionais do que para essa chamada imprensa alternativa mas de qualquer forma vão se reinventar talvez alguns se fundam se a gente pegar o Escrivinhador e o Viu Mundo tiveram uma opção de nunca receber dinheiro público há dois anos eles se fundiram o Rodrigo Viana e o Luiz Carlos Azenha o Rodrigo Viana hospeda o seu blog no Viu Mundo e na revista Fórum nos dois é por onde ele escreve talvez isso seja a tendência talvez não há conferir o público de cada um eu gosto de veículos diferentes e do tipo de abordagem eu gosto do DCM acho que a abordagem que eles fazem é legal a revista Fórum faz e o 247 fazem meio que um coladão da internet o que está rolando eles dão uma roupagem dele mas o DCM o cafezinho eles produzem o tijolaço é um dos poucos que produz jornalismo investigativo e é só o Brito que faz é um negócio fantástico o Outras Palavras é fantástico é isso o próprio médium faz reportagem com profundidade sai um pouco sobre o tema da política Outras Palavras é interessante eu acho que é um dos poucos que entra em arte cultura Direitos Humanos Direitos Humanos é ele tem uma parte maior também com outro estilo mas também faz isso tem uma rede de colaboradores muito boa é verdade internacional gente que escreve para eles então claro acho que assim uma é interessante isso por exemplo você vê as experiências da BBC você tem uma eu eu que sou enfim telespectadora contribuo com a programação porque eu quero ter uma programação de qualidade não é que eu sou milionária não é que eu vou contribuir com 100 mil reais por mês mas né você tem cotas né de participação e é isso faz o que que é muito interessante eu cobro a programação este enquadramento não não vou permitir que trate né um ex-presidente que tirou 32 milhões da pobreza com esta forma como um criminoso viu né então assim eu como telespectadora aqui eu não posso fazer isso eu não tenho onde fazer isso né não existe essa instância percebe então também por pelo não só pelo lado de quem está produzindo né a informação por esses meios mas também pelo lado eu quando contribuo com esses blogs é porque eu quero eu sinto a necessidade de que esse contraponto informativo permaneça existindo para a gente não ser sufocado né envenenado outro dia até um sociólogo diz não nós não estamos envenenados pela mídia envenenados contra né a nossa própria história contra a nossa própria trajetória nossa própria narrativa nós precisamos criar antídotos né para deixar de nos envenenarmos então eu acho que a comunicação independente né essa blogosfera ela tem que funcionar tanto quanto a resistência do movimento social que ela pode ampliar ou amplificar né por meio das suas redes e tal então acho que é um papel importante as soluções de crowdfunding são muito interessantes né na Espanha que eu conheço um pouco dessa iniciativa depois da crise de 2008 uma quebradeira tremenda dos jornais muitos jornalistas qualificadíssimos sem trabalho né porque enfim um momento de crise tremenda começaram a criar né esse tipo de comunicação fazem uma prestação de contas públicas até do papel higiênico que é comprado para né a sala na qual eles trabalham né então assim é muito interessante porque eu como leitora vejo aquilo vejo uma informação de qualidade vejo uma transparência nos 10 reais 50 reais que eu investi por mês para aquilo eu só tendo a agradecer então você cria uma coisa que é uma aproximação e tornar esse leitor telespectador ouvinte tal como um um sujeito também dentro desse processo então a contribuição financeira ela é um ela é uma aposta eu aposto eu preciso né desse meio para poder ter o que você falou que é o príncipe básico né do jornalismo que é o contraditório que nós não temos o que nós temos é uma coisa que o Nuan Shonsky num livro sábio de alguns anos 80 90 não me lembro exatamente que se chama o consenso fabricado nós criamos um consenso fabricado no último ano pela cobertura midiática que se eu fosse se eu não vivesse nesse país e fosse só ver a Globo ler a Folha a Veja ouvir a Jovem Pan e sei lá é o que eu ia dizer assim nossa percebe e o que aconteceu com a mídia no começo do processo do golpe né o começo do processo do golpe a mídia internacional não trouxe os seus jornalistas aqui e estava pegando a mídia massificada e reproduzindo o Le Monde tem uma transição assim incrível olhou e falou o que é isso é uma coisa que não é o Le Monde acho que é o melhor caso desse ele se chama jornalista ela cobre a coletiva do Moro e do Lula a do Moro era a manchete herói brasileiro e a do Lula era a Lula tenta seduzir imprensa internacional duas matérias absolutamente desqualificadas o movimento de crítica ao Le Monde foi tão profundo tão grave que o Le Monde não só fez autocrítica em editorial como mandou um dos seus jornalistas para cobrir aqui e a cobertura mudou completamente do Le Monde do Le Monde francês o Le Monde mesmo não diplomatique a correspondente deles aqui não me recordo o nome dela fez uma matéria horrorosa sobre o Lula e sobre o Moro eles fizeram autocrítica depois de um tempo em editorial e corrigiram a rota mas com muita pressão eu lembro que mesmo o Márcio que é leitor a gente assina aqui na fundação mandou uma carta ao Le Monde tem uma cobertura errada ela não é que ela é um ponto de vista diferente ela é errada ela não dá não dá voz não é criteriosa ela não ouve todos os lados ela apenas reproduz o que a mídia nativa diz tem que ser no enquadramento negativo então uma coisa eu dizer vamos supor a Natália é presidente do nosso país então vou fazer uma cobertura que é assim Natália inaugura casas populares isso é uma informação né agora se eu colocar Natália é vaiada na inauguração de casas populares o enquadramento é isso ele já deu um 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 trabalha muito né com com isso né e aí você vai percebendo quer dizer assim eu vou dizer uma vez a Natália é vaiada no dia seguinte eu vou dizer a Natália é hostilizada no outro dia a Natália expulsa não não a Natália nós vamos a sua coração para evitar constrangimento nós vamos a sua defesa Natália mas percebe é uma maneira né é e aí né tem uma coisa máxima antiga aí do jornalismo que diz assim como que você faz para ter o apelo noticioso tá aquela coisa assim a notícia o exemplo clássico né o cachorro mordeu o homem uma coisa que pode acontecer qualquer agora se for uma coisa o homem mordeu o cachorro isso tem um apelo né noticioso e tal então essa aí a questão da espetacularização que é um elemento chave então por exemplo essa coisa de dizer o Lula é o maior comandante ou comandante máximo da quadrilha e tal eu outro dia conversando com as né numa situação com pessoas e falei assim é eu falei ah eu acho que se é então se tiver provas e tal claro tem que pagar como qualquer pessoa falei mas a gente ouve falar no comandante máximo se há o mais corrupto o mais ladrão é porque tem outros o segundo mais o terceiro mais o quatro mais nunca nós ouvimos o nome deles e aí as pessoas olharam falei assim é falei assim será que não querem pegar o Lula para dizer limpamos a corrupção do país e deixar todos os corruptos a solta atuando e aí então você coloca um outro um outro ângulo e as pessoas começam a pensar eu falei assim o meu temor é esse né então percebe o tipo mas assim o que se a mídia fala um dia é o comandante máximo é o ladrão moro é o chefe da quadrilha alguns falam que ele é apedeuta ele é o gênio do crime ou ele é burro as pessoas tem que resolver essa equação na cabeça delas porque um pedaço do preconceito controlador diz isso ele é burro um presidente analfabeto burro mas ele é um gênio do crime ele é tão gênio que ele vai morrer pobre para fingir que não é ladrão porque ele é ladrão mas vai morrer pobre no mesmo apartamento enfim mas você pega como a história se repete como farsa ou tragédia não existe nem criatividade Getúlio foi o pai da corrupção brasileira comunista e corrupto nunca ninguém tinha sido tão corrupto quanto ele depois descobrido que ele não era o mais corrupto era o JK era o mais corrupto da história do Brasil filho cercado 18 depoimentos ela foi presa porque teve golpe antes depois morreu depois era o Jango comunista corrupto o mais o comandante máximo da corrupção no país e o pai do comunismo Tupiniquim que ia tomar agora descobriram o que é o Lula o que me deixa menos apreensivo em relação ao futuro não ao presidente do ex-presidente é que a história fez justiça com os outros três não que os três fossem perfeitos mas nenhum dos três décadas depois do que aconteceu com eles do arbítrio filho do do Jango foi perseguido por uma república do Jango ou do JK do Jango a república do Galeão foi detido teria ficado rico não filho do Getúlio teria comprado fazenda do ex-segurança os promotores independentes da marinha da marinha pois é da marinha do Galeão havia um descoberto que ele era milionário era a fribô e a tomada moderna da época de Getúlio no entanto a história fez justiça com os três o artigo do Lula publicado na Folha hoje ele é um pouco tem esse caráter é uma carta muito corajosa porque ele diz ele não terceiriza ele diz eu não fiz nada não tem nada e ao mesmo tempo é uma carta testamento ele diz que aos 71 anos ele já não espera mais que esse seja o tempo da redenção dele mas que ele confia que a história fará isso por ele enfim tem o tempo histórico que não é o tempo da grande imprensa das narrativas diárias do que é raso dessa necessidade de se produzir ódio contra nós alimentado pela veneno destilado todo dia no rádio na TV nos jornais mas de qualquer forma nós também não temos outra forma que não seja resistir nas ruas em rede nos meios de comunicação o que nos resta é resistir com toda a força que a gente tem antes da gente fechar acho que a gente já vai fazer um fechamento daqui a pouco até se quiserem enviar mais alguma última pergunta fiquem à vontade tv.abramo.org.br aí eu queria fazer uma pergunta acho que direcionando mais para você Otávio a gente está falando muito assim da mídia a questão da mídia agora vamos falar o PT e a relação do PT com a comunicação né assim acho que a gente está tem muitas críticas a serem feitas né em relação o que não fizemos nos governos mas em relação a comunicação do partido assim acho que o PT vem passando por um processo mesmo de autocrítica né é uma coisa que é necessária no cenário atual até essa autocrítica você né que é da área da comunicação como é que você vê a comunicação do PT quais assim você vê desafios existem e mudanças necessárias disputar eleições né uma máquina eleitoral uma máquina meio enferrujada meio antiga agora toda vez que eu ouço olha tem que furar a bolha tem que falar pra alguém do nosso eleitor falou tanto que ganhou quatro eleições desde que ganhou a primeira nunca perdemos eleição presidencial foi golpeado agora né fez isso numa fusão de políticas públicas eficientes com marketing político né Duda João Santana foram tão responsáveis pelas vitórias quanto a qualidade dos programas implementados pelos governos do PT essa é a minha opinião se isso foi uma virtude dos governos de modo geral foi a desgraça do partido né porque o partido abriu pouco espaço pra debater comunicação de forma mais horizontal pra privilegiar as pessoas e não as empresas pra criar suas próprias suas próprias ferramentas seus próprios mecanismos seus próprios meios de comunicação apostou muito nesse período eleitoral como redentor como foi em outros períodos né Dilma entrou no processo eleitoral com 28 de aprovação terminou com 69 e reeleita no segundo turno né isso deixou o PT bastante alijado eu não sou um dirigente eu sou um funcionário mas a minha impressão é que existe um esforço de uma parcela muito expressiva do PT de organizar uma transição geracional e ao mesmo tempo organizar um processo de autocrítica pública do que é a assimilação dos vícios mais tradicionais da política da direita brasileira acho que esse esforço é um esforço sincero que a direita confunde com autoflagelo né quer dizer esse é um risco toda vez que você faz autocrítica pública né ninguém vai falar que bonitinho tá fazendo autocrítica tá vendo como é feio malvado por isso tem que caçar o registro tomar o fundo partidário botar na clandestinidade é um risco que vai se correr no próximo período mas a minha impressão é que também não existe sobrevivência ao PT sem correr esse risco de fazer uma atualização programática combinada com uma transição geracional e autocrítica pública em todos os setores isso tem que existir inclusive na comunicação né acho que parte do que se produz na FPA já é um esforço disso de dar voz para mais gente que não seja necessariamente da estrutura partidária de ouvir novos atores a fundação decidiu fazer um ciclo de debate com agentes externos ao PT que ajudem a avaliar o que foram os erros e acertos do PT das últimas três décadas agora esse não é um esforço simples porque você faz isso num momento de defensiva não é defensiva eleitoral é defensiva moral né quer dizer são valores de esquerda que foram derrotados vamos voltar para o nosso exemplo de São Paulo as pessoas não votaram só contra o Haddad elas apoiaram a ideia de uma cidade privatizada uma cidade que o Estado diminua de tamanho que não sirva para as pessoas que o sucesso é o caminho individual e não coletivo de soluções individuais que é um pouco do que o Dória representou isso não é só uma derrota eleitoral conjuntural né isso é uma derrota moral talvez irracional talvez de um tempo de enfrentamento disso que não é um fenômeno local inclusive que a gente possa resolver aqui né em alguns momentos de um pouco mais de ascenso de menos defensiva do que aqui mas pegar o plebiscito boliviano a derrota no mesmo dia que o Dória ganhava no primeiro turno aqui a população colombiana rejeitou em plebiscito o acordo de paz eu acho que é a maior derrota da esquerda latino-americana desse século o povo colombiano dizer que não aceita que as Farc saiam da ilegalidade da clandestinidade abandonem as armas e venham para a disputa eleitoral isso é uma derrota moral não é sem precedentes e acho que nós vamos ter esse período não pode confundir autocrítica pública com disputa fracicida com destruição porque isso não nos ajuda e a história do Partido Comunista Italiano que durante décadas rivalizou com o Partido Comunista Soviético como principal partido de esquerda do mundo é um pouco isso um processo de disputa fracicida e de autocrítica pública destruiu a esquerda italiana e deu origem ao que é o Berlusconi ao que é a ultradireita italiana hoje acho que tem que tomar cuidado com esses riscos mas cada um no seu nós vamos tentar fazer isso na comunicação e cada um dos nossos parlamentares tem que falar sobre a manutenção de vícios parlamentares que são do século passado de quando a gente nem sonhava em existir não é isso? os nossos governos vão ter que falar isso nós vamos ter que em alguma medida falar porque nós não democratizamos acesso aos cargos mais importantes do judiciário onde vemos as mesmas castas de 100 anos determinando o futuro do país via despacho é, pois é ser o governo sem ter mandato para isso só com concurso nós vamos ter que publicamente coletivamente fazer essa autocrítica e que eu não tenho dúvida que se bem feita vira uma atualização programática que coloca a nossa geração em condição de no futuro muito próximo reposicionar a esquerda de novo sem isso sem isso eu não sei qual é o tempo de travessia não sou dos mais otimistas pessimistas sem isso com isso e com o insucesso do governo Temer do governo golpista que vai tirar direitos trabalhistas vai apertar vai perseguir essa combinação de coisas pode reposicionar eu penso a esquerda de novo não para disputar eleições estou até colocando de forma secundária mas para discutir valores que para nós são muito caros e que para as pessoas não são mais na cabeça das pessoas comuns direitos humanos é um negócio para proteger marginal mesmo a regulamentação dos meios de comunicação é censura não é isso? abrir a cidade é coisa para vagabundo tem um tipo de debate que nós perdemos e que eu penso que a gente pode ganhar esse debate antes de pensar em ganhar a eleição mas tem que ser público e tem que ser sincero isso é meio condição para a gente sair dessa eu acho que assim essa autocrítica e essa reflexão é uma reflexão fundamental acho que a Natália chamou atenção aqui para um ponto que é essa emergência de forças conservadoras de um pensamento e de valores mas a direita é um fenômeno global cabe aqui a direita e a extrema direita vou fazer essa análise aqui nem é o objetivo obviamente mas é o Brasil ele está dentro desse cenário com algumas características políticas semelhantes e que portanto isso que você está falando dessa questão de uma derrota moral essa questão de recuperar o debate e recuperar um protagonismo nesse debate dos valores sociais e investindo numa aposta quer dizer assim quando a gente vê um político ganhar eleição contra a política com o discurso de contra a política então assim uma coisa é o que é o Dória uma coisa é o que é o partido dele etc e tal outra coisa é como eu vou e dizer ali assim é político sim é política sim isso não é um problema porque a política a desqualificação e a criminalização do PT ela não é ao PT as lideranças do partido ou os movimentos próximos a ele apenas e tão somente né esse é um ódio à democracia né é o o terreno para semeado para emergir essas forças conservadoras esses micro fascismos né que nós talvez achássemos que não tivéssemos mais tão próximo de nós e não só estão como esse é um campo de disputa é um campo de disputa de forças permanente nós podemos nos requalificar novamente no debate conseguir novamente né colocar uma agenda positiva propositiva democrática com valores democráticos né e isso nós vamos ter que fazer sempre essa dentre as questões da autocrítica a gente fala assim bom tá né já estamos aqui estamos fazendo e é verdade políticas públicas assim de um valor enfim é fantástico mas essa disputa né de valores sociais é um campo permanente e que a gente não pode abandonar e que a gente não pode dar trégua e aí quando eu digo muitas vezes alguns setores mais críticos ao PT e ah porque o PT eles falam gente mas assim o que está em debate não é o PT o PT está no alvo do ataque quem dera era muito quer dizer assim é tudo um campo né social né que luta né por direitos democráticos por uma sociedade democrática mais justa mais igualitária que está indo nesse processo tanto é que os outros partidos de esquerda né podem até ter tido um crescimento nessas eleições né sua votação em relação à última eleição a PCDB reduziu a sua votação não estou dizendo nem do ponto de vista eleitoral mas do ponto de vista de algum diálogo de alguma representação né de alguma representação mas assim muito distante de ocupar esse lugar onde foram né as 388 prefeituras que o PT perdeu né acho que é isso 388 mais ou menos isso e tal elas foram foram para a mão de partidos de esquerda de outras vozes democráticas não não foram para a mão de políticos conservadores muitas vezes corruptos né mas que ganharam né essa narrativa e nós perdemos e é isso ladrão gritando pega ladrão ganhou a eleição ganhou a eleição exatamente eu concordo totalmente com você e que o momento é de reflexão é né de autocrítica mas dentro do espírito democrático e não dentro do espírito de caça as bruxas internamente a gente tem muita bruxa nos caçando querendo nos caçar não precisamos internamente isso não significa que eu não posso apontar seus erros você os meus eu os dela é assim democracia se faz assim eu estou mais preocupado com o processo de autocrítica coletivo do que individual ah sem dúvida porque o processo de autocrítica coletiva é ser um processo de autocrítica dos outros né então o bem o bem a gente se vê como sujeito coletivo num partido num setor da sociedade mais à esquerda e consegue não mas não fui eu que errei mas foi a gente né então e a partir disso procurar soluções ou o inverno será longo porque daí vira isso não é balanço é caça as bruxas é quem fez quem não fez bom daí não nos perdoarão porque qualquer frase nossa será usada contra nós por nossos adversários bom gostaria de encerrar quero agradecer a Rosa e o Otávio pela participação de hoje agradecer aos nossos ouvintes que tiveram aqui conosco em especial os alunos da turma 9 e da turma 10 e desejar a todos vocês um bom final de tarde obrigada eu vou ganhar tchau eu vou ganhar Legenda Adriana Zanotto